Música Alô Medora House! Hoje é dia de bebê Dia de nascendo até o chão E depois de três doses Bora fazer a Beyoncé Sabe por quê? Cabeça pro alto Cato aba na mão Vamos lá dançar Vamos lá dançar Bora dançar Bora dançar Bora dançar Bora dançar Só quem sabe Só quem sabe Só quem sabe Menino Pega selvagem É um perigo Fiquei muito louco Já rasguei a roupa Fogo no... Jardim de cartão A vida está solta Já tomada A vida está sincera Já foi formada Foi formada Foi formada E a brincação Britação Britação Não quero saber de nada Springer love Com você Depois de três doses Eu faço a Beyoncé Tentação Deixa até o chão Carraça do alto Cato aba na mão Tentação Dança até o chão Cabeça pro alto Cato aba na mão É a tentação Dança até o chão Cabeça pro alto Cato aba na mão Tentação Dança até o chão Cabeça pro alto Cato aba na mão Cato aba na mão Carentos, eu já passei no mercadinho Faço contato lá daquele menininho Eu tô chegando com aquele jeito Se for sarra comigo é bom sarra direito Fora do império que eu mesmo é construí Então sai da minha frente, pois eu vou me diletir Se meu mundo chega, me coloca a pressão Sua cabeça troa, tu aba na mão Brita, solta, não quero saber se nada é spring in love Como você, depois de desão Tentação, desandé o chão Cabeça pro alto, tu aba na mão Tentação, desandé o chão Cabeça pro alto, tu aba na mão Tentação, desandé o chão Cabeça pro alto, tu aba na mão Tentação, desandé o chão Desandé o chão, desandé o chão Cabeça pro alto, tu aba na mão Quinta gelada, vinha se trata Bate só comigo e faça aqui nessa balada Fazer conversa, é do meu jeito Vire se tá bonito, tem o meu respeito Tentação, desce até o chão Cabeça tua, tua manada no mal Tentação, desce até o chão Quem gostou, solta o grite!